Fala aí galera, tudo bom com vocês? Aqui tá tudo beleza! Galera, hoje trago aí pra vocês mais um tutorial, e nesse aqui eu sei que vai ajudar muitas pessoas, principalmente aí, né, quem usa webcam. Eu tô falando um pouquinho mais baixo hoje, né, porque eu estou acompanhado aqui pela Maju e ela está dormindo. Mas enfim galera, hoje ensino então para vocês como configurar e melhorar drasticamente a qualidade da webcam de vocês. Pode ser que vocês usem webcam mesmo, tá, igual a minha, eu uso uma C922 da Logitech, mas pode ser qualquer marca, tá, ou também um aparelho de celular, isso aí vai do gosto de vocês, o que vocês usam, pode ser uma câmera digital, não sei, tá. A única coisa que eu vou ensinar aqui pra vocês é melhorar drasticamente a imagem, pra vocês fazerem uns vídeos aí mais profissionais. Eu errava muito isso aí lá no começo, mas hoje já estou pegando as manhas aqui, e minhas gravações já estão ficando um pouquinho melhores. Apesar do cenário meu aqui não ajudar um pouco, né, mas em breve quero arrumar isso aqui tudo. Então deixa de rolar daquele joinha, pra dar aquela fortalecida no canal. E vamos lá! Que isso, Pitoco? Meu amiguinho. Beleza galera, estou aqui então com o meu OBS Studio aberto. Não vou explicar nada aqui do OBS, tá, como grava, nada não. Depois, se vocês quiserem, deixa aí nos comentários que eu faço um tutorial separado disso aí. Hoje vamos tratar somente sobre o webcam, tá, câmeras. É, mas enfim galera, então tenho aqui, né, minhas câmeras. Eu tenho duas câmeras C922, que é essa que eu estou falando aqui com vocês, e essa que está costas aqui, que eu sempre gravo as gameplays, é, dirigindo e tal, que está focada ali na Maju e nos cachorros lá. Bom, mas enfim, como estou usando o webcam, a qualidade já não fica aquela coisa tão maravilhosa como a gente quer aí com uma câmera profissional, né. Mas dá pra ter um resultado bem bacana. E vou mostrar isso pra vocês de três formas, tá. Primeiramente, o pessoal sempre grava nesse modo aqui, já vou mostrar pra vocês. Bom, então essa aqui seria a minha qualidade de imagem aqui da webcam, se eu estivesse usando somente a minha luz aqui do teto, tá. Então o que é que eu tenho aqui? Tenho apenas minha luz do teto, que é uma luz de LED, já vou mostrar pra vocês. Ó, então só tem essa luz de LED ali no teto, uma fluorescente de LED. Bom, e aqui pode estar ajudando a iluminar um pouco também, pode ser esses dois monitores que estão aqui atrás de mim. Mas eu acho que eles não vão fazer muita diferença, tá. É, mas enfim, pode ver aqui então a minha tá muito iluminada a parte de trás. Porém, né, aqui é meu rosto, essa coisa linda que vocês têm que ver. É, está bem apagada, né, bem escura e tal. E acaba ficando, ó, eu tô vendo aqui pela tela mesmo, que fica tipo uns ruídos, né. A gente chama isso aí de ruídos, que esse meio trimelique e tal é... Bom, não sei explicar, eu chamo isso aí de ruído, beleza? Mas enfim, eu vejo muitos youtubers estão iniciando aí, é... Fazendo lives e tal, com a câmera desse jeito aqui. Ela fica bem opaca, né, bem apagada, não dá destaque à pessoa e tal. E isso é muito fácil de resolver, galera. Vou mostrar aqui então, é... O meu passo a passo, o jeito que eu posso fazer aqui, que fica bem legal, tá. Não gasta muito. E vocês podem fazer isso aí com a sua webcam, com o seu celular ou outras coisas. Bom, primeiramente, vou mostrar aqui então a minha gambiarra, tá. Que eu faço aqui pra gravar pra vocês, que já fica bem da hora. Não vou desligar minhas luzes aqui do fundo. Depois vou mostrar com elas desligadas também, mostrar aí uma comparação com vocês. Mas deixa eu mostrar aqui então. Beleza, então só pra vocês entenderem, ó. Tenho então aqui a minha C922 em cima do meu monitor, que eu gravo aí pra vocês. E aí, acima desse monitor que eu uso aí pra me monitorar, tem uma pequena lâmpada de LED fluorescente, ó. Fiz essa pequena gambiarra. Aí deixa eu ver se dá pra mostrar tudo aqui, meu setup de longe, ó. Então aqui estou eu falando aí com vocês, com essas pernôminas de fora. E aí, então, ó. Tem essa lâmpada, ela é bem curtinha, tá. Acho que ela tem 30 centímetros de LED. Já vou mostrar pra vocês o antes e o depois, tá, antes de ligar ela. E também coloquei duas lâmpadas de LED aqui, mas isso aqui não é obrigatório, tá, galera. Coloquei uma azul aqui do canto e fica bem apontado pro meu rosto. E essa lâmpada azul de LED aqui também fica apontada pro meu rosto. Por que que eu faço isso, galera? Porque eu acho que deixa uma coisa mais bonita, mas isso é uma coisa minha, tá. Então, de um lado vai ficar mais alusulado, do outro lado vai ficar mais vermelho. Eu gosto muito dessas cores, porque lembra muito retrô. Apesar que nessa câmera aqui em si não dá muita diferença. Então eu vou mostrar com ela desligado e ligado, tá. Bom, galera, então só pra vocês verem, ó. Então aqui é o ambiente que eu estou, né. Que vocês já estavam vendo antes. Sem a luz ligada. Eu vou ligar somente a luz que eu mostrei pra vocês aqui, central de LED, tá. Sem desligar a luz ali do fundo, tal. E sem ligar também as minhas do lado aqui, peraí. Então, beleza, galera. Liguei, então, a luz aqui de cima somente, tá, a de 30 centímetros. Pode ver que já melhorou bastante, né, a claridade de tudo aqui. Mas tá muito claro, né. Tá muito claro aqui minha face e tal. Ficou muito claro, não tá muito legal. Mas daqui a pouquinho já vou mostrar pra vocês como consertar isso, tá. Mas vou mostrar aqui rapidão só a comparação pra vocês verem. Aí, ó, já regulei aqui, mais ou menos. Ó, vou mostrar o antes e o depois já regulado, tá. Lembrando que eu vou ensinar isso aí no final do vídeo. Ó, normal, quando eu liguei a luz, né, muita claridade. Desligado agora. Já meio consertado. Ficou bem mais bacana, né. Porém, galera, consertado aqui. Por isso que eu gosto de usar aquelas luzes do lado. Já vou mostrar pra vocês. Ficou muito apagada essa região minha aqui, né. Não tá dando destaque tanto no meu rosto. Pra dar aquela dinâmica aí pra falar com vocês. Então vou ligar as minhas luzes laterais. Que são a vermelha e a azul. Pra vocês verem que dá já uma grande diferença. Vamos ver. Aí, galera. Bem sutil a diferença, né. Mas dá uma diferença aí bem da hora. É, como eu falei, gastei bem pouco, tá. Essa luz de LED, se eu não me engano, eu paguei R$14,00 nela. Nessa pequenininha. E nessas laterais foram R$20,00 cada um. Elas são um pouco mais caras mesmo. Porque, na verdade, elas são refletores, tá. Pra colocar fora de casa e tal. Bem fraquinha. Mas, talvez, vocês encontrem ela aí mais barata. Outro formato. Mas que dá pra jogar do lado. Não precisa ser colorido. Pode ser até branca, tá. Isso aqui é pra simular um spot, né. Que eu não tenho dinheiro pra comprar aqueles negócios enorme, tá. Isso aqui é pra gente que tá começando agora. Mas, enfim, quero mostrar agora pra vocês também. Com a luz aqui desligada. A minha luz no teto. Pra vocês verem que diferença que faz, tá. E beleza, galera. Agora eu estou com a luz ali desligada. Tá somente pegando aqui o ambiente das duas luzes de LED que estão nas laterais. Vermelha e azul. Agora está dando mais destaque somente aqui ao meu rosto. E o que está passando ali atrás. Eu deixei aquilo ali ligado pra dar um cenário aí. Galera, outro método também seriam as ring lights, né. Aquelas luzes redondas que você coloca no meio da câmera. Mas eu já testei aqui. Pelo menos pra mim, eu não curti muito. Prefiro essas luzes como eu mostrei aqui pra vocês. E agora vamos então pra parte final. Onde eu mostro pra vocês como configurar, né. Pra não deixar aquela luz tão forte no rosto. Beleza? Voltei aqui nas configurações originais de novo. Então aqui pelo OBS, galera, vocês vão fazer o seguinte. Nessa parte aqui, tá, eu vou ensinar pela webcam. Lembrando que eu uso uma C922. É a mesma 920, tá, da Logitech. É, muita gente usa ela, tá, que eu conheço. Então não vai ser muito difícil. E eu acho que as outras câmeras também tem algo parecido com isso. Se não tiver, vocês me desculpem, tá. Então aqui em fontes, galera, onde está a minha câmera. Vou pegar então a C922, que é a principal aqui. Vou clicar com o botão direito em cima dela. Vou vir em propriedades. Aí aqui tem tudo, né. Sobre como que eu configurei ela aqui. Tá na resolução máxima, que é Full HD, né. 1920x1080. E tudo mais aqui. Isso aqui não vou entrar em detalhes, tá. Isso aqui não tem muita coisa. É, só recomendo, caso vocês estejam gravando com a webcam, sempre deixar na resolução máxima que ela suporta, tá. É, normalmente, quando você pega aqui o padrão do OBS, ele deixa a câmera, além de quadrada, com uma resolução muito pequena. Então eu recomendo vocês deixarem aí a maior resolução que pega a webcam. É, vamos ao que interessa, né. Configurar vídeo. Então vamos aqui nessa opção de configurar vídeo. Então vai abrir essa janelinha aqui, ó, de propriedades da câmera. É, recomendo vocês deixarem aqui brilho, contraste e tal. Essa parte aqui tudo no padrão a si mesmo. E aqui onde tá automático, ó. Tá clicado aqui automático em proporção de branco. Vocês vão desmarcar. Pode ver aqui minha tela agora ficou um pouco, ó, mais avermelhada, né. E vou regular ele aqui de acordo que fique o mais branco possível. Ó, agora que já estou azulando, ó, vou deixar muito azulado. Mas eu deixo todo vermelho. Tem que achar aqui uma tonalidade branca. Ele não vai ficar branco certinho, galera, aqui pra mim. Porque, como vocês sabem, tô usando uma lâmpada daqui azul e a outra aqui vermelha, né. Então não tem como ficar branquinho. Até a parede vai tá com outra cor. Mas é mais ou menos isso daqui. Aí vamos aqui em controle da câmera. E é aqui então que vem a cereja do bolo. A gente vai desmarcar aqui compensação de pouca luz pra tirar um pouquinho daqueles granulados. Que eu mostrei lá no começo. O foco eu costumo deixar também desativado pra ele não ficar aquele negócio de ficar focando e tal. Lembrando que essa parte do foco também aí depende muito da webcam. E aqui em exposição da luz. A luz ele está em automático, que é o que o pessoal sempre deixa. Então desativa isso daqui. E vocês vão pegar aqui, ó. Vou colocar no máximo, ó. Pode ver que tá até meio travando, ó. Eu tô mexendo com a minha mão, ó. Olha o rastro que tá ficando, ó. Porque ele tá muito claro, né. Isso é óbvio. E vocês vão diminuindo aqui de acordo que vai ficar legal aí pra vocês, ó. Esse aqui é no menos seis que eu sou acostumado a gravar. Ó, no cinco ele vai ficar muito claro, né. Poderia mexer com isso aqui na edição? Poderia. Mas vou deixar aqui no seis. Eu acho que o seis tá bem da hora. Eu gosto de gravar um pouquinho mais escuro mesmo, tá. Até por causa do meu cenário e tal. Mas caso vocês queiram no cinco, beleza também. Tem outros filtros que vocês podem colocar que eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas que são opcionais, tá. É somente isso daqui, tá, galera. Vamos mexer somente nisso daqui. Vamos dar um aplicar. Dá um ok. Podemos fechar também a nossa janelinha de propriedades. Vem aqui de novo em C922 e vou em filtros. Ele vai abrir outra aqui, né. Temos aqui filtros de efeitos e filtros de áudio. Então eu venho aqui, ó. Mais. E posso pegar várias ferramentas aqui. Não vou falar sobre todas, tá, galera. Senão o vídeo aqui vai ficar muito extenso. É, a única coisa que eu quero mexer aqui é na correção de cor aqui. E aí podemos aqui, ó. Tirar um pouco, né, do brilho. Ou colocar um pouco mais de brilho. Lembrando, não colocar muito pra não ficar muito branco, ó. Acho que esse aqui tá de boa. Pode ver que ele já deu um pouquinho mais de brilho. Pouca coisa lá de antes do meu. Temos aqui o contraste, ó. Posso aumentar o contraste aqui pra caramba ou diminuir. No caso aqui, ó. Da minha testa tá um pouco oleosa, né. Mas é porque minha pele é assim mesmo. Ela fica um pouquinho parecida aqui, oleosa. Posso diminuir o brilho aqui também, ó. Deixar mais... Mais dark ou menos, tal. Essa parte aqui tem que ser bem sutil, tá, galera. Saturação, deixar aí com mais cor, ó. Agora sim, tá. O vermelho tá bem destacado em mim. Eu posso deixar até preto e branco aqui, de saturação. Ó, o vermelho tá bem destacado aqui. Querendo ou não, o vermelho, né, destaca mais que o azul mesmo, ó. Essa parte aqui que é azul. Então, não tá muito... Não dá pra ver muito que ela mistura um pouco com o branco. Se eu não tivesse com essa luz ligada aqui, aí sim. Que da hora aí é pra ver ela bem o azul. Se eu não tivesse com a luz branca na frente. Vou até mostrar pra vocês sem a luz branca aqui na frente. Vamos ver como que fica. Talvez até ficaria da hora, né. Aí, galera, ó. Ficou até bacana, né. Agora tá bem azulado daqui e tal. Poderia mexer algumas coisas aqui no brilho também, ó. Opa, foi muito... Só pra mim fazer aqui, né, um tutorial pra vocês. Não ficaria tão bacana usar essas cores, né. Seria mais legal se eu estivesse fazendo uma gameplay aqui. Uma live e tal. Uma live aí de música, né. Fazendo uns remixes aí. Talvez ficaria mais bacana. Olha o tanto que dá pra deixar bem vermelhão, né. Mas aí estoura muito. Mas isso aqui é só pra mostrar, tá, galera. As diversas coisas que vocês podem fazer. E deixar a câmera um pouquinho mais da hora, tá. Não deixar aquela coisa apagada, como eu mostrei lá no começo do vídeo. Já vou mostrar o antes e o depois pra vocês. E aí, como eu falei, vocês podem abusar, tá, Derece, desses filtros aqui. Vão testando. E vejam o que mais adapta, mais o gosto de vocês, tá. O que vocês mais acharem legal, vocês coloquem aí nos filtros, tá. Mas enfim, galera, no próximo vídeo vou ver se eu trago pra vocês como usar o celular de vocês como webcam. Dá pra usar em qualquer celular. E antes da gente finalizar, vou mostrar então aqui o antes e o depois usando todos esses filtros aqui. Beleza? Mas é isso aí, galera. Tutorial aí. Ficou um pouquinho longo, né. Mas eu acho que deu pra entender bem, né, como funciona a parte aí da iluminação. Então, resumindo, galera. Uma iluminação vai fazer toda a diferença aí na gravação de vocês. É muito baratinho. Como eu falei, vocês podem iluminar até com uma lanterna. Vai dar uma diferença, tá. Mas então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá aquele joinha pra dar aquela fortalecida no canal. Se não é inscrito, se inscreve. Ative as notificações clicando aí no sininho. Para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Comentem qual estilo de iluminação vocês curtiram mais que eu mostrei aí pra vocês. E quais tutoriais gostariam mais de ver aqui no canal. Fico nessa. Até o próximo vídeo. E tchau.